De volta com o terceiro bloco do ZUM TV Jornal. Agora vamos falar sério, pessoal. Você tomou vacina da Covid por acaso essa semana? Já tomou nas semanas anteriores, pessoal? Vamos tomar vacina. Os números parecem que estão tranquilões e tal, mas a doença ainda está aí, ainda não acabou. Enquanto tiver uma pessoa sendo contaminada, a gente não pode relaxar. Hoje o Vinícius Gachim do Seu Giro Local traz mais um detalhezinho do calendário de vacinação para essa semana aqui em Nova Friburgo. Vamos ver. Uma ótima noite a todos que assistem ao ZUM TV Jornal. A Prefeitura de Nova Friburgo anunciou algumas modificações no esquema de vacinação contra a Covid-19 aqui em Nova Friburgo. Nesta sexta-feira, adolescentes acima de 12 anos que quiserem se vacinar podem procurar os postos de saúde de 9 horas da manhã até às 3 horas da tarde. Em São Geraldo, na UBS, também na UERJ, no Lagoinha, no posto Túnecaçuda, em Olaria, Valdir Costa, em Conselheiro Paulino e no ginásio Alberto Pinheiro. Em Conselheiro Paulino também, além do ginásio do Cordoeira. Além disso, os adolescentes com doses aprazadas até o dia 7 de dezembro também podem procurar para tomar a segunda dose. Lembrando que nesta sexta-feira, em Nova Friburgo, também vai estar acontecendo uma repescagem da segunda dose para quem tomou a Coronavac. A vacinação vai avançando, os leitos de UTI e também de enfermaria vão ficando cada vez mais vazios e para que esses números continuem positivos, é importante que as pessoas possam completar o esquema vacinal. Eu volto aos estúdios do Zoom TV Jornal. Bora vacinar! E amanhã, amanhã, a gente tem que combinar com o meu amigo Rafael Spinelli a análise de como que foi essa semana em relação à evolução da pandemia aqui em Nova Friburgo. Cada vez menos casos, ainda bem, mas a gente tem que continuar vigilante, tá gente? Não vamos dar esse mole não, ainda mais agora. Está chegando a época de Natal, aí o pessoal vai para a rua, a Isabela lembrou muito bem na reportagem dela, bora fazer compra, mas máscara, tenta ficar de leve, leva o álcool em gel, cobre do estabelecimento o álcool em gel e é assim que tem que ser.